Oi, oi, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira e no vídeo de hoje eu tô muito empolgada. Tô muito feliz porque a Mi Star me mandou um celular maravilhoso, um celular sensacional que eu tava doida pra testar. Eu já tirei ele da caixa principal, mas eu vou mostrar todo o unboxing, tudo certinho pra vocês, que é o Mi 12 Lighting. Olha, dá pra ver? Dá pra ver, né? Gente, eu tô muito feliz de testar esse celular, então muito obrigada a Mi Star. Muito obrigada a Isa, que fez o contato e mandou essa belezinha aqui pra casa. E assim, eu não sei qual é a cor que ela mandou. Ela falou assim pra mim que ia tentar mandar o rosa. Eu não olhei porque aqui embaixo, olha, tem as informações, mas eu não olhei pra ver junto com vocês, entendeu? Pra ter um impacto, pra ter emoção. E olha, eu vou falar pra vocês, se vir a rosa, eu vou ficar muito feliz. Porque é linda essa cor. E não só essa cor, tem várias outras cores lindíssimas. O design desse celular é maravilhoso. Vocês vão ver que ele é, assim, um chuchuzinho. Sério, é maravilhoso. Bora pro unboxing que eu vou mostrar tudo pra vocês. Ai, meu Deus, que lindo. Olha, gente, chegou muito bem embalado. Gostei muito disso. Fiz questão de mostrar pra vocês abrindo a caixa e tudo mais, porque realmente veio muito bem embalado. Deixa eu ver, não sei nem onde eu passo a faca pra abrir, sinceramente. Gente, a Isa embalou tão bem embalado isso aqui. Pronto. Ai, que chique, gente. Cartelzinho da Mi Star. Olha que gracinha. Gente, veio um mimo. Deixa eu ver o que é. É uma camiseta da Xiaomi. Que da hora. Que máximo. Adorei. Aqui temos plástico bolha. Acho que é só plástico bolha isso aqui, né? Conferir. É só plástico bolha. E aqui nós temos o bonitão. Ai, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Xiaomi 12 Lite. A caixa é gordinha, então eu tô com fé que vem o quê? Carregador aqui dentro. A Xiaomi não costuma me decepcionar muito, então eu tô animada pra abrir e pra testar. Peguei aqui meu estiletinho. Vou fazer um cortezinho bem pequenininho aqui na lateral, pra gente conseguir abrir aqui. Que maravilhoso, gente. Tô animada. A caixa tem uma cintilância aqui, ó. E eu tô muito animada pra saber que cor que me mandaram. Então vamos abrir? Encalhou. Vamos? Abriu, gente. Que emoção. Colocar aqui a caixinha. Na frente da Daenerys. Desculpa, Daenerys. Prioridades. Animadíssima estou. Preparados? Eu estou preparadíssima. Essa caixinha aqui provavelmente... Olha, não mostrou a cor ainda, mas... Ai, gente. Eu acho que é um rosa. Não acredito. Que emoção. Ai, é um rosa. Gente, essa cor é sem defeitos. Essa cor é perfeita. Nossa, que celular lindo. Que celular lindo, gente. Nossa, tô apaixonada. Apaixonada mesmo. Ó, já peguei ele aqui na mão. Vi que ele é muito confortável. Ele tem o design mais flat. Com as bordas mais retas. Com linhas bem finas. Olha. Espera. Vamos continuar aqui vendo o que tem na caixa? É pra depois eu mostrar tudo sobre ele. Aqui nessa caixinha, provavelmente a gente tem capinha. Chavinha ejetora. Abrindo aqui tem o quê? Uma case. Que é importante eu proteger esse celular. Muito bonito. Parabéns, Xiaomi. Parabéns por mandar uma capinha pra protegê-lo. Continuando aqui. Nossa, gente. Ó. O carregador que eu recebi, ele é padrão americano. Mas, quem se importa? Eu não me importo. Porque olha o tamanho dessa fonte. Nada mais e nada menos do que 67 watts. Ou seja, isso aqui vai carregar muito rápido. A Xiaomi garante que com esse carregador, nesse celular, você vai de 0% a 50% em 13 minutos. É assim, incrível. Eu tô muito animada pra testar. Óbvio. Óbvio que essas informações vão sair só no segundo vídeo. Que é o vídeo de resenha depois de uns 15 dias usando. Mas eu tô tipo assim. Meu Deus. Maravilhoso. Tô achando sensacional, entendeu? Vem a fonte e o cabo pra você carregar, tá? Não tem essa murrinhagem de vir só um ou outro, não. Que beleza. Parabéns. Aqui a gente tem um cabo USB tipo C. Ó. USB pra tipo C. Pra carregamento. Já quero carregar esse celular. Vamos aqui pro que realmente interessa. Pra parte boa. Meu Deus. Que lindo, gente. Ele é muito bonito. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nada menos que perfeito. Sério. O design desse celular aqui... Nossa. Eu tô sem palavras pra descrever. É muito lindo. Eu achei que ele fosse bonito. Mas, gente. É muito, muito, muito bonito. A gente arrasou no design desse celular. Nossa. Que perfeição. Não sei se dá pra vocês verem, mas já vem com essa película aplicada. Vocês estão prontos pra ligar ele? Então já deixa seu like. Se inscreve se não for inscrito. E deixa aqui um comentário sobre esse cara. Tem outras cores, mas assim. Se você me dá licença, porque essa aqui é a mais bonita. Vou ligar ele aqui com vocês. Ligou. Xiaomi. Android. MIUI 13. Vou configurar ele aqui direitinho. Eu não queria falar nada, mas esse celular é muito mais bonito que muita gente. O Mi 12 Lite, ele não é só bonito. Ele tem configurações muito sensacionais. Ele é um intermediário premium. Ele não é um top de linha. Vou deixar claro aqui pra vocês. Ele chama Mi 12, mas ele tem um lighting ali. Então ele é a versão mais simples da versão top de linha da Xiaomi, que é o Mi 12. Porém, ele não faz feio, começando pelo design dele, que é maravilhoso. Aqui a gente tem uma tela também maravilhosa. AMOLED 120Hz de atualização na tela. Gorilla Glass 5 para proteção desse vidro. E 6.55 polegadas. Então é uma tela maravilhosa. Eu literalmente acabei de tirar ele da caixa. Então esse vídeo é de unboxing, mostrar pra vocês o que eu tenho aqui em mãos. Mas o vídeo de análise, review mesmo, vai sair daqui 15 dias. Eu vou usar ele como meu aparelho principal durante esses 15 dias. Pra contar pra vocês se eu gostei dos stories, se eu gostei da câmera, se eu gostei das fotos à noite. Se eu consegui jogar nele. E todos esses detalhes que a gente entrega na análise completa. Então já te inscreve aqui no canal se você quer acompanhar mais sobre esse bonitão aqui. E também deixa aqui as suas dúvidas. E o que você quer que eu teste pra contar no vídeo de análise. Tá bem? Então tá bem. Uma coisa que eu achei sensacional, incrível, maravilhosa. É o carregador desse cara aqui. Que tem 67 watts. E a Xiaomi promete que a carga de 0 a 50% de bateria é feita em 13 minutos. Eu vou testar isso pra vocês. É óbvio que eu vou testar. Vou deixar ele zerar, colocar ele na tomada e cronometrar. Gravar pra vocês verem. Porque realmente, eu achei sensacional. Mas uma coisa é dizer, uma coisa é provar. Então eu vou provar pra vocês em breve. Tá bem? Então tá bem. Aqui a gente tem uma Android 12 com a interface da MIUI 13. Pra quem não conhece, a MIUI é a interface da Xiaomi. E é assim, maravilhosa. A capacidade de personalização da MIUI é sensacional. Tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a capacidade de personalização da MIUI. Truques, dicas da Xiaomi e tudo mais. Realmente, pra mim, o melhor dos celulares da Xiaomi é a MIUI. Essa aqui é a versão de 128 GB com 8 de RAM. Mas a gente também tem a versão de 256 GB de memória interna. E pro processador, pra você conseguir jogar, pra você conseguir renderizar vídeos. Processamento de fotos boas. A gente tem aqui o Snapdragon 778G. Que eu vou testar também. Aqui no kit de câmeras traseiras, a gente tem uma câmera de 108 megapixels. Uma ultra-wide de 8 megapixels. E uma macro de 2. Que assim... Bota uma câmera de 2 megapixels e não bota nada. É a mesma coisa. E na câmera frontal, a gente tem uma câmera de 32 GB. O que eu acho muito legal. Porque a maioria das pessoas, atualmente, gente, tem usado mais a câmera frontal. Pra fazer selfies, pra fazer stories. Então eu acho muito interessante as marcas investirem em câmeras frontais cada vez mais poderosas. Na câmera traseira, em questão de gravação, a gente grava em até 4K. Olha que beleza. E na câmera frontal, a gente grava em Full HD. Daqui 15 dias, eu volto com o review completo sobre ele. Mas eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link do Instagram da Mi Star. Que você pode encontrar esse celular e vários outros produtos da Xiaomi. É uma loja realmente muito confiável. Eu já trabalhei com eles várias vezes. E olha, confio mesmo. Se for comprar deles, fala assim, olha, vi vocês lá no canal da Kaká. Me dê um descontinho, por favor. E o melhor de tudo é que já tá no Brasil. Então você não precisa esperar tanto tempo de vir da China pra você receber. Óbvio que você pode comprar esse celular no AliExpress, na Banggood. Porém, comprando a Mi Star, o produto já tá no Brasil. Então você vai receber mais rápido na sua casa. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários o que você quer saber sobre esse bonitão. E também, qual foram as suas primeiras impressões sobre ele. Eu preciso dizer que, assim, o design dele é maravilhoso. Ele é fininho, ele é quadradinho. Olha, eu vou falar pra vocês. Ganhou meu coração. É um degradê de cores muito bonitos. De verdade. Muito bonito. Muito bonito. Parabéns, Xiaomi. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, te inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo pros amigos tudo. Beleza? Então, beleza. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.